Ainda não tinha apresentado um conjunto unicamente composto por jogos point and click, também conhecidos por aventuras gráficas, um dos géneros mais menosprezados que consegue ter as melhores comédias em videojogos. Queria ter trazido mais cedo este género de jogos a este humilde espaço, concebido para mostrar os jogos que vocês provavelmente não conhecem. É na rede social do Elon Musk, anteriormente conhecida por Twitter, que faço a minha busca por videojogos em produção. Por infortúnio meu, tem sido complicado encontrar obras de apontar e clicar. Para facilitar o meu trabalho, podia dirigir-me à Wadjet Eye Games e ver o que é que estou a produzir, ou a quem se associaram para publicar um videojogo, e cumpriria o propósito desta rubrica. Porém, a produtora já obteve um certo reconhecimento graças à sua fantástica série Blackwell, por isso já deve ter algum público atento ao seu trabalho. Resisti à tentação de visitar a produtora de jogos Point & Click e continuei a minha investigação. Sou teimoso, mas também paciente. Foi ao longo de várias semanas que encontrei estes interessantes jogos que vão deliciar os fãs de Guybrush Stripwood, Nicole Collard e Bernardo Bernoulli. The Legend of Sky, do estúdio Point & Pixel Adventures de Espanha, previsto para 2024 em PC. Esta aventura gráfica está a ser criada por Karl Moyer, um apreciador do género. Aliás, The Legend of Sky não é o seu primeiro jogo, mas será o segundo do seu currículo quando for lançado no próximo ano. A sua primeira obra comercial foi The Castle, em 2019, que até Ron Gilbert, o criador de The Secret of Monkey Island, fez questão de partilhar nas redes sociais, dado que o jogo é inspirado no seu próprio trabalho. O que é notoriamente impressionante é que o jogo usa um sistema de verbos para que o jogador interaja no cenário com a personagem principal. Não é impressionante por ser algo inovador, mas por ser algo diferente. Moya levará o que aprendeu em The Castle para The Legend of Sky. O próprio admite que o seu primeiro jogo era muito difícil e que consequentemente fazia com que os jogadores fossem para becos sem saída ou a sua personagem fosse para a prisão demasiadas vezes. O produtor fará com que esta experiência não se repita e que os jogadores não tenham de carregar constantemente pontos de salvamento anteriores. O que é verdadeiramente importante manter-se-á, ou seja, uma narrativa carregada de humor com personagens cheias de carisma e personalidades fortes. Era of the Dog, do estúdio Tall Story Games, do Reino Unido, previsto para 2025 no PC. Muitas obras independentes têm uma origem comum. Um grupo de produtores faz uma primeira participação numa game jam, para depois explorar os conceitos em torno do que foi criado para o evento. Este foi o modus operandi de alguns jogos da Double Find, porque eles próprios realizam anualmente a sua game jam interna. Hair of the Dog é a mais recente produção point and click do casal Hardwedge, que prevê lançar esta obra em 2025. Curiosamente, este novo trabalho é para expandir o que foi alcançado com a Hair of the Dog, que é o resultado de uma participação numa game jam e que está disponível gratuitamente no Steam. Esta aventura passar-se-á em Londres, na era vitoriana, onde Camerbund Bandersnatch beberá uma substância criada pelo seu tio, numa visita ao seu laboratório. Infelizmente, este protagonista sofrerá as consequências de beber um composto químico que pensava ser seguro de ingerir. Infelizmente para nós, esta será uma aventura com uma boa dose de humor britânico, onde vamos resolver puzzles curiosos, manipular o tempo, encontrar o amor da vida de Camerbund e descobrir a verdade sobre a organização mais secreta de Londres. É pena que só seja daqui a dois anos que esta obra verá a luz do dia. Octopus City Blues, do estúdio Ghost in a Bottle, dos Países Baixos, previsto para 2024 em PC e consolas. O jogo já teve uma janela de lançamento para este ano, ou seja, para os próximos três meses, incluindo este. Mas o adiamento é quase uma inevitabilidade desta indústria, e por isso o interessante Octopus City Blues foi adiado para o primeiro trimestre do próximo ano. Este título, vindo de uma produtora sediada em Besterdão, nos Países Baixos, tem todo o aspecto de ser uma aventura gráfica minimamente memorável. É difícil dizer isto quando nunca experimentei o jogo, apesar de terem participado no evento Steam Next Fest, onde se mobilizaram uma demonstração. Mas quando os bons ingredientes que fazem uma aventura gráfica estão lá, é complicado não ficarmos tentados a colocar, pelo menos, o jogo na nossa lista de desejos de Steam. E o fato de já terem recebido o prémio de Best Art Direction no Dubai World Game Expo de 2015, não ajuda a que não se põe esta obra debaixo de olho. Octopus City Blues é uma experiência point and click centrada, obviamente, na narrativa. É a história de um aparador de tentáculos, Kaf Kafkarian, que vive numa cidade construída em cima de um polvo. O nosso protagonista vive em agonia com pesadelos recorrentes, fortes ao ponto de estar no limiar de não conseguir distinguir a realidade dos sonhos, numa altura onde se depara com segredos perturbadores. Entre as funcionalidades que prometem, há algumas que se destacam com uma narrativa, onde conversaremos com um elenco de seis dezenas de personagens, umas mais excêntricas que outras, e vamos poder espalhar boatos para abrir novas ramificações narrativas. Mas é preciso ter muito cuidado com o que se diz, não devemos entregar uma mensagem à pessoa errada e também teremos de, eventualmente, gerir os níveis de stress da nossa personagem, algo que parece interessante na forma como poderá influenciar a narrativa. Agora resta esperar que o jogo não seja novamente adiado. Há aqui muito potencial para um bom título.